Oi, gente! Olá! Fala oi, Miguel! Hoje não é um dia muito bom. Não é muito feliz, não. Hoje é dia de vacina e por mais que não seja a primeira vez... Parece que é a primeira. A gente sempre fica com o coração na mão, né, Miguel? Né, meu amor? Hoje é dia de ficar mais fortinho, filho. Tá bom? A mãe vai te pegar. E vamos lá! Hoje eu vou tentar fazer uma técnica que eu vi. Não é técnica, é... Pra ele não sentir tanta dor, eu vou ver se ele quer mamar. Então, dando mamar seria uma forma de consolar, eu acho. É assim que se diz. Vou achar o site que eu vi e eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Mas vamos ver se ele vai querer mamar. Hum, é que é a bolacha? É? E vamos lá, né, meu amor? Vamos ficar mais fortinho? A tartaruga! Achou a tartaruga no chão? Hum? Que caro! Que caro! O Nemo! Ai, que lindo, né, meu amor? Oi, Miguel! Ai, Miguel! Eu vi uma técnica, acho que é técnica que fala, de dar a vacina com ele amamentando. É melhor? Não? Não? Porque, assim, ocorre o risco dele, no momento que eu tô aplicando, ele vai chorar e se afogar. A gente não faz o que eu faço. Eu faço uma, eu faço a outra e em seguida você pode, deixa que você pode soltar o chão. Aí sim, tu pode soltar, mas se tu fizer durante a amamentação, ele torna o risco de se afogar. Pra não limitar qualquer emergência, a gente não faz amamentando. Tá. É um pouco perigoso pra ele, então, essa... Sim, porque quando a criança recebe uma picada, ela sente dor. Então ela vai dar aquele choro expiriente por que tá doendo. Sim, sim. É um pouco perigado pelo líquido, né, então a hora que ela vai chorar, ela pode bronco-aspirar essa mamada e o mãozinho acaba evanguindo a pneumonia, pode se afogar na hora também, a gente não conseguir... Se engasgar, aham. É, então assim, não é feito por esse motivo, por isso pra criança. Aham. 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 Nemo. Nemo, eu vou lá. Nemo, vai chegar. Vai chegar. Dica, tica, tica. O meu pai uma vez me pediu pra eu fazer a vacina com o menino dormindo, o bebezinho, né? Daí eu falei, ah, a gente não faz, porque pode acontecer depois ele ficar assustado. Não, não faz, ele dormiu a bola, ele tava o dia inteiro com o cólico a noite inteira. Tá, fiz. Ai. Uma semana depois o pai me ligou, que eu falei só, eu liguei pra fazer uma informação, que eu ia falar pro responsável, que eu levei meu filho pra dar a vacina, você fez com ele dormindo. E eu falei, ah, foi eu, porque só tenho eu de vacinadora que eu lembro. Foi o senhor que me pediu, ah, mas se tu és vacinadora, tu já devia de saber que não deve, tu devia de se negar. Ah, que louco. Daí eu falei, olha, infelizmente foi o senhor que me pediu e tal. Você é o pai? Depois de um tempo acaba passando, a criança ela vai esquecendo e vai passar, porque o bebê esquece depois com o tempo, né? Mas o que que aconteceu com o bebê? Ele ficava ao sono assustado. Ai meu Deus. Eles já vieram várias vezes depois fazer vacina comigo e eles, cada vez que ele veio, ele ri. Ele fala assim, ah, eu lembro de fazer e tal. E aí eu lembro que o senhor ligou comigo ainda. O mais acordado, melhor. Porque a gente não pode evitar também. Nem na idade que o bebê tá, ele já entende, assim, se vai, se tá no colo da mãe e o pai. Se picou, é porque precisa, né? Se a mãe tá ali acalmando, calma, já vai passar. Ou passa e ele esquece. Então, no inconsciente dele, ele vai entender que é uma coisa que precisa e vai aprender. E os pais já imaginam que é uma coisa que dói pra seu colo. É. Você já fez masoquista dessa vez? Ah, não. Então, vamos lá. Quem vai segurar o bebê? Tô. Vai segurar? Vai segurar. Vai segurar, mamãe. Preparado. Deixar quatro lados, né? Tá, então assim. Deixa eu ver aqui se a gente puxa pra cima. Vamos ver. Deixa eu ver, evitar desconfiar. É assim. A subcutânea, a tetraviral, a gente faz uma perninha e aplica na gordura. A intramuscular é lateral. Eu posso fazer tudo, tanto da mesma perninha, como ambas as pernas, uma picada em cada. Tem certeza? O que que é? É muito diferente. As situações não são mínimas, assim, né? Mas o ideal é fazer uma em cada. A gente sempre faz uma em cada, né? A não ser quando a mãe perde assim, ela não faz tudo numa só. Vim? Vim, que vem uma cuequinha. A gente vai tirar as duas mãozinhas. Abraçar. Ele tá segurando ali. Ele só vai segurar. Pra ele não conseguir levar aonde eu tô pro pé. A tia vai fazer um pouquinho, tá? A tia vai fazer um pouquinho e vai doer só um pouquinho, tá? Um pouquinho. E você vai passar um pouquinho. Passou. 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 Olha que menino. Essa vai doer um pouquinho, mas já vai acabar. Pronto. Passou. Não quero servir e terveolta. Passou. 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 Cadê o Miguel? Ah, oi, gente! Agora a gente achou um parquinho pra ele se enterter, ó. Tá lá, ele tava sentado ali até agora, ó. Tá todo animado. Tira na areia da mão. Será que dá? Vem! Vem, mamãe, segura! Yuppie! Ai, que lindo! Ai, que lindo! Ih, desceu! Sozinho! E agora? A cor dele já. Rouba de novo de mim! Ó, ó! Sozinho! Já chegamos em casa. Ih! Já sou de frota. Tomei um banho bem gostoso agora. Como é que lava a mão? O sabão, o sabão, lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão, mas Jesus, pra me deixar limpinho, quero lavar o meu coração. E graças a Deus, não deu reação, não deu reação nenhuma no Miguel, foi o chorinho dele foi só ali mesmo, no... Oi! O sabão! E depois que a gente saiu dali, a gente distraiu ele com aquele carrinho que anda de ursinho e tal, mas... Foi como se não tivesse acontecido nada. E é engraçado que... Hoje eu tive coragem de ficar com o Miguel no meu colo e eu vi ela aplicando e acalmei ele. A gente tá conversando, né? É, meu amor. É. E eu lembro da primeira vez que ele foi tomar a vacina, eu não consegui segurar ele. Fala... Eu sou muito forte. Eu só ficava ali do ladinho, dando o apoio mesmo, mas quem segurava ele era o pai. E dessa vez eu fui tranquilinha, eu achei que eu ia ser mais fraca, mas eu fui forte também. E é engraçado que eu acho que conforme vai passando o tempo, a gente vai se tornando mais forte. Né, meu amor? Em relação a isso, porque antes eu era muito fraca nesse ponto. Se eu pudesse adiar o dia da vacina, eu adiava até o máximo que eu pudesse. Porque eu não queria ver ele chorar. Eu queria adiar uma coisa que eu sabia que tinha que acontecer. E dessa vez a gente foi tranquilo, eu fui. A mamãe vai ficando forte e o bebê vai ficando forte também. E ela explicou que a segunda vacina que ela aplicou, ela aplicou no músculo. Então por isso que ele chorou bastante depois. Pentei o cabelo. Assim, ó. Tá penteando o cabelo da mamãe? Eu tô todo concentrado, olha só. Vamos colocar o pijama pra ir dormir? E eu não sei se é só eu que antes era fraca. Fraca, né? Conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando mais forte. Vai sendo uma mãe mais forte, né? Antes eu era muito fraca, eu chorava muito. E na primeira vacina dele eu chorei. Nossa, era só eu lembrar, meu olho já enchia de lágrimas. Mas hoje eu tô bem tranquila, porque ele tá muito bem hoje. E vocês mamães que me assistem também são assim? Eu acho que no segundo eu vou ser mais forte ainda, porque eu já vou saber como lidar com o momento. Ou não. Não sei. E esse foi o vlog mais curtinho. Só pra compartilhar com vocês um pouquinho do nosso dia. Né, Miguel? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo pra mim como é que foi a primeira vez da vacina do bebê de vocês. Ou como é que tá sendo. E pra quem não viu no último vídeo, a gente tá com uma programação nova aqui no canal. Então vai ter vlog toda segunda, quarta e sexta-feira. E os vlogs vão ser liberados às 7, meia, 8 horas da noite, tá bom? E no fim de semana eu vou liberar vídeos mais elaborados. Que vão ser vídeos de receita, bate-papo e o que vocês quiserem. Eu deixei uma fotinha lá no meu Instagram. Então vai lá e comenta que vídeo que você quer ver aqui. Ou então comenta aqui nos comentários mesmo. Que eu vou adorar saber o que vocês querem ver aqui no canal. Então é isso. Um beijo. E até amanhã. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Beijinho.